Olá pessoal tudo bem com vocês tá começando mais um vídeo aqui no canal hoje no nosso vídeo galera vamos trazer uma dica aí para você na verdade essa dica aqui que um inscrito aqui no canal ele deixou aqui um comentário tá e a gente vai testar para ver se vai funcionar é sobre o aplicativo da caixa tá bom eu tô fazendo esse vídeo aqui para mim atualizado eu já inclusive já fiz aqui um vídeo falando sobre o aplicativo da caixa né que na gente você não tava conseguindo ver aí o seu saldo então nesse vídeo vamos atualizar para você e vamos ver se vai funcionar mesmo se a gente vai conseguir ver novamente o nosso saldo aí no aplicativo da caixa bom galera Bora lá começar então né nosso tutorial como eu já falei aí vamos ver se vai funcionar essa dica aqui é de um inscrito aqui do canal que falou que é só atualizar o aplicativo para a nova versão que a gente vai conseguir ver novamente e então vamos lá o que que a gente vai fazer primeiramente vamos lá olha só eu já fiz esse vídeo aqui ó é até um ano já desse vídeo né tem um ano acho que já tem um ano que eu gravei esse vídeo e ele fala aí cadastro um apelido para o dispositivo né para poder ver novamente o saldo né então é esse esse vídeo aí até mais de um ano que eu gravei ele e a gente vai atualizar ele tá bom vamos ver se vai funcionar mesmo então vamos agora baixar o aplicativo vamos aí vamos cadastrar novamente aí o aplicativo para ver se a gente vai conseguir mesmo então bora lá vamos juntos aqui vamos abrir o Play Store e vamos baixar aqui o aplicativo caixa né para ver se vai dar certo vamos instalar aqui aqui e vamos lá vamos aguardar agora baixar a gente precisa nos cadastrar novamente porque faz tempo que inclusive eu não tava usando não estava nem usando aí o aplicativo caixa né por esse motivo que eu não tava conseguindo ver o meu saldo então vou vou tentar aqui para ver se vai dar certo novamente eu consegui vamos fazer juntos aqui tá bom vamos então vamos abrir agora a gente já percebe aqui na de cara né que ele tá atualizado mesmo realmente a gente vai fazer o seguinte vamos a gente aqui né é vamos permitir e vamos lá tá diferente mesmo ele prender uma permissãozinho aqui vamos permitir vamos cadastrar um usuário né e vamos lá vamos nos cadastrar é isso me concorda com os termos se quiser ler os termos agora vamos lá vamos digitar aqui o nosso CPF muito bem agora vou colocar aqui pessoal as informações aqui do meu banco tá no caso as informações aqui da do cartão na verdade né da minha conta então vou colocar aqui já volto beleza agora vamos criar o nome de usuário para que a gente possa entrar e fazer o login assim toda vez que a gente for acessar o aplicativo bora lá então agora vamos criar uma senha e para a gente poder acessar né galera já queria aqui o meu usuário agora vamos digitar nossa senha e vamos entrar aqui no aplicativo para ver muito bem já entramos aqui na nossa conta né no caso no aplicativo né das boas-vindas a gente já percebe que tá bem tá bem diferente aqui né então vamos pular que essa etapa vamos ver para onde vai vamos lá ver vamos ver vamos carregar bom aqui ele pede o dispositivo sem cadastro né ele tá falando aqui tá sem cadastro tá a caixa nunca terá aquele negócio todo né agora a gente vai colocar aqui na casinha para ver vamos voltar aqui na casinha beleza bom até então tranquilo até aqui vamos ver agora agora que é o negócio agora que é o negócio vamos ver se a gente consegue visualizar novamente o saldo da nossa conta claro eu não vou mostrar aqui o saldo da minha conta né para vocês mas vamos ver se a gente consegue pelo menos visualizar agora novamente o saldo da conta aqui no aplicativo da caixa depois de fazer esses procedimentos e vamos nós mesmos tirar as nossas conclusões se realmente funciona atualizando aí para a nova versão do aplicativo então bora lá vamos aqui bora lá então não 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 funcionou gente não funcionou é a gente precisa fazer um cadastro então vamos lá aí ele pede aqui aquele procedimento tal aqui mostra aqui é a marca do meu celular e tudo mas não mostra o saldo é o saldo se der certo para você aí comenta aqui abaixo no meu não deu tá então fiz todo o procedimento tudo como pediu mas não não teve isto infelizmente né vou clicar novamente ó não vai não abre tá então para mim não funcionou pode profissional funcionar para outras pessoas outra conta mas no caso da minha funcionária não funcionou galera então continua na mesma tá o saldo não aparece certo essa era a dica que eu tinha no vídeo hoje tá se der certo para você comenta aqui abaixo e se não deu certo é é o jeito galera tem que ir na caixa mesmo para desbloquear o dispositivo viu mas atualizou a nova versão né então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo valeu se não gostou comenta aqui abaixo também tire suas as conclusões aí valeu então só para tirar dúvida atualizando o aplicativo não vai voltar tem de qualquer jeito tem que ir na caixa mesmo né para resolver lá valeu um abraço e até a próxima